Meu nome é Bárbara Azevedo, eu tenho 28 anos, sou musicista, professora de violino, atriz, instrutora de yoga e essa é a minha música, Perfeição. Imaginei a perfeição sem de fato conhecê-la, sonhei com a inocidão antes de ocupar o espaço em mim. Busquei você, o meu próprio ser, enquanto procurava, descobri sem saber que você, meu bem, é muito grande pra caber em mim, mas eu também sou demais pra você. Agora a gente pode escolher, entrelaça teu corpo e os teus planos dos meus, E se o meu top não te afagar, e minha vontade não te acompanhar, segue em paz e essa satisfação não é o mesmo que felicidade. Imaginei a perfeição sem de fato conhecê-la, sonhei com a inocidão antes de ocupar o espaço em mim. Busquei você, o meu próprio ser, enquanto procurava, descobri sem saber que você, meu bem, é muito grande pra caber em mim, Mas eu também sou demais pra você. Agora a gente pode escolher, entrelaça teu corpo e os teus planos dos meus, E se o meu top não te afagar, e minha vontade não te acompanhar, Segue em paz e essa satisfação não é o mesmo que felicidade.